Boa tarde a todos. Em nome da Fundação Calouste Gulbenkian, Delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Pilar del Rio e Inês Pedrosa nestas sessões de encontros que congregam a palavra dos autores e dos investigadores neste mês de novembro, em que se comemora o centenário do nascimento do escritor José de Saramago. Muito obrigada a ambas por terem aceitado o nosso convite. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos às nossas convidadas ou, se preferirem, solicitar a palavra e dialogar com elas. Este é o segundo encontro que a Biblioteca Gulbenkian organiza em torno do centenário do nascimento do José de Saramago. Lembramos que o primeiro decorreu no dia 3 de novembro, com o professor Manuel Frias Martins, que nos falou sobre a espiritualidade clandestina na obra do escritor. Mas antes de passar a palavra às nossas convidadas, segue uma pequena apresentação. Pilar del Rio, embora tenha nascido em Sevilha, Espanha, tornou-se cidadã portuguesa, jornalista de profissão, tem trabalhado na imprensa, na rádio e na televisão. Desde a publicação do romance Todos os Nomes, em 1997, traduziu a obra de José Saramago para espanhol. A Intuição da Ilha, os dias de José Saramago em Lanzarote, publicado pela Porta Editora este ano, de que nos vem falar hoje, é a sua mais recente publicação. Um livro que descreve a vida do autor em Lanzarote e a origem dos livros que escreveu desde 1992, quando ambos decidiram, cito, mudar para uma singular jangada de pedra entre a América Latina, África e a Península Ibérica. Um livro que também nos descreve a casa, em Lanzarote, autêntica embaixada cultural, segundo a definição do poeta Fernando Rómez Aguilera. Atualmente, Pilar del Rio vive em Lisboa, onde trabalha na Casa dos Bicos, a sede da Fundação José Saramago, criada em 2007, que preside. Para dialogar com Pilar del Rio, a escritora em Lisboa, que tem uma vasta obra de ficção, crónica, dramaturgia e biografia, na qual se destacam os romances de duas mãos, Fases-me de Falta, A Eternidade e o Desejo, Os Íntimos, Dentro de Ti, Ver no Mar e Desamparo. O Processo Violeta, editado pela Porta Editora em 2019, é o seu mais recente romance. Os seus livros foram distinguidos com vários prémios e encontram-se publicados na Alemanha, no Brasil, na Croácia, na Espanha, nos Estados Unidos, na Índia e no Itália. O seu percurso jornalístico foi também galardoado. Entre 2008 e 2014, dirigiu a Casa Fernando de Soa. Também é tradutora literária de autores, como Milan Condera, Maylise de Carrangal, Jorge Sonde e Camel Daud, entre outros. É curadora de eventos literários, participa no programa semanal do debate público O Último Apaga à Luz na RTP3. Em 2017, lançou a editora Sibila Publicações e atualmente prepara a sua tese de doutoramento em literatura comparada na Universidade Nova de Lisboa. Uma vez mais, obrigada a ambas e deixo-vos a palavra para a apresentação do livro A Intuição da Ilha, no qual Pilar del Rio presta tributo a José Saramado, no sentido de dar a conhecer o homem, o escritor e o seu trabalho nos anos passados em Lanzarote. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde e obrigada a nós. Desde luego, obrigada a Fundación Gulbenkian, obrigada a Cristina e obrigada queridíssima Inés, companheira de profissão e a la que tanto quero e admiro. Obrigada a eu. Eu talvez começasse eu por dizer alguma coisa e para introduzir a conversa com a Pilar. Antes de mais, obrigada à Fundação Gulbenkian, à Pilar pelo convite e sobretudo à Pilar por ter escrito este maravilhoso livro que nos traz de novo os dias de José Saramago e que nos mantém José Saramago junto de nós. No prefácio, Fernando Gómez Aguilera diz que Pilar del Rio, e estou a citar, dá forma cintilante à épica cotidiana de Saramago em Lanzarote, enquanto compõe um hino à cultura da hospitalidade praticada em sua casa, onde o partilhar se cinzelou com os caracteres de uma lei. Isto é uma bela definição do que é o livro e eu, enquanto li o livro, pensava que é exatamente um livro de cintilações. É um livro que recupera, salvo erro, 70 momentos. São curtos capítulos que são momentos variados onde o sublime se encontra, se cruza com o banal, com o cotidiano, os cães se cruzam com as pessoas e os objetos se cruzam com as pessoas e a casa toda respira, toda vive. E é uma história belíssima que também nos fala, basicamente, de uma realidade humana que muitas vezes esquecemos, que é de alguma coisa, de quando alguma coisa de mau nos acontece, se estivermos atentos, talvez haja uma coisa boa, uma alegria no fundo desse mau. E aqui temos a história de Lanzarote começou porque José Saramago se sentiu expulso, não pelo seu país, mas pelo governo do seu país, dado que extraordinariamente, há muitas, há mais de uma década depois do 25 de Abril, foi censurado o seu livro Evangelho segundo Jesus Cristo, foi proibido de participar, foi proibido pelo governo de ser selecionado para um prémio europeu, e um belo dia, e Pilar conta isso, Saramago faz a pergunta, e se fôssemos para Lanzarote? Que conhecia porque os cunhados seus tinham lá a casa, e passaram depois a partilhar o espaço de Lanzarote com esses cunhados. E se fôssemos viver para Lanzarote? Pilar conta com muita graça a isto e dizendo que é mais uma pergunta como aquelas perguntas de que nasciam os seus livros. E se a Península Ibérica se separasse da Europa? E se a morte deixasse de existir? E se a Ricardo Reis vivesse? São sempre perguntas destas que originaram os romances de Saramago. Eu devo dizer que fiquei particularmente feliz por perceber que o livro de José Saramago que eu mais amo, é difícil escolher, mas é aquele que eu volto mais vezes, e que li num estado de êxtase, não é bem a palavra porque é um livro duríssimo, mas como se fosse em transe, que foi o ensaio sobre a cegueira, foi escrito, foi o primeiro livro escrito em Lanzarote. E faz muito sentido, e por isso também faz tanto sentido este título, A Intuição da Ilha, porque é uma escrita, em relação aos livros anteriores e depois nos posteriores notem-se isso. Há um depuramento da escrita, há uma vulcanização da escrita. Neste livro, no ensaio da cegueira, em que não há uma palavra a mais, nem a menos, uma contenção e uma tensão que tem a ver com a espereza, a dureza e a pureza desta ilha. E também com o facto de ser uma ilha. Eu acho que viver numa ilha transforma, olhar para o mundo a partir de uma ilha, e do resto a jangada de pedra era um anúncio disto, transforma o nosso olhar sobre nós próprios e sobre os outros. E por isso foi com muita... Agora vou começar a fazer perguntas à Pilar, porque estamos aqui para conversar precisamente sobre o livro. E há muitas, muitas... Muito a falar sobre este livro, porque tem muitas... Muitas memórias, muitos sonhos, muitas amizades e muitas reflexões que continuam perfeitamente atuais, às vezes infelizmente atuais, sobre a natureza humana e muitos encontros também. Outra coisa que este livro faz é lembrar as pessoas, os artistas que foram convivendo com o artista José Saramago nesta casa. E digo artistas porque não são só escritores, cineastas como Bertolucci ou Almodovar, fotógrafo, grande fotógrafo, Sebastião Salgado, com o qual Saramago fez um livro. E depois inúmeros escritores, Carlos Fuentes, Susan Sontag, bom, estou a lembrar muitos portugueses, evidentemente, companheiros portugueses, companheiros espanhóis, Torrente e Ballester, etc. Ernesto Sábato, era um ponto de encontro de, não só de artistas, também de artistas, e culminando num promenor delicioso e tocante, que foi o de, segundo narra aqui Pilar, nos últimos dias de Saramago, nas últimas semanas ou nos últimos meses, a casa ter sido visitada continuamente por amigas, por mulheres. Há amigas que já conheciam a casa ou amigas que não tinham ainda aparecido e que apareceram e que é muito bonita, até tinha aqui marcado, mas perdi a marca rapidamente, muito bonita a descrição da Pilar, desse pequeno capítulo que se intitula naqueles dias havia sempre amigas em casa e escreve Pilar, não combinaram, mas iam chegando a Lazarote amigas que nunca tinham passado pela ilha ou que há algum tempo não apareciam, ou que, sem grandes explicações, encontravam uma desculpa para estar ali e dividir com José Saramago os momentos que o trabalho ou o avanço da doença permitiam. E depois, mais adiante, dizeste que as mulheres diferentes, com José e Óscar sempre por perto, transformavam a casa, eram as vozes de que o espaço necessitava, o alento e os passos que nunca se detinham. Isto é particularmente curioso que as mulheres tenham vindo desta forma, suave, para um fim que também fui eu, bastante suave, eu acho que muito por obra e graça da mulher, do eixo desta casa que é Pilar do Rio, mas mulheres que tiveram aqui neste final o papel decisivo que têm as mulheres nos livros de José Saramago. E gostaria também de, e talvez começar por aí, perguntar a Pilar, o muito curioso neste livro é que a Pilar escreve com um pudor extremo, escreve como se não fosse a mulher de José Saramago, ou a viúva de José Saramago, eu prefiro chamar-lhe a mulher de José Saramago, porque sei que para ela ele continua vivo, como para todos nós, os seus leitores, e a viúva é o título de um romance de Saramago, curiosamente agora republicado, a Terra do Pecado, que sempre esteve para se chamar a viúva, o primeiro romance escrito aos 24 anos, e que agora aproveito para exortar os leitores que não tenham ainda descoberto esse início da escrita de Saramago, muito diferente do que veio a ser, mas muito curioso, mas eu vejo-te Pilar como a mulher, como mulher, e como a mulher de José Saramago ainda hoje, não como a viúva, mas tu aqui és a jornalista, talvez a tradutora, e tradutora também, tradutora do pensamento da casa de José Saramago com ele dentro, mas não a mulher de José Saramago, porque é esta opção de distância. Obrigada, Inês. Que hermosa leitura do livro, se nota que também tu pasaste por a casa, se nota de Lanzarote, has estado allí, e estivisteis em um momento fundamental, que foi quando decidimos que essa casa, com tantas memórias, não se poderia cerrar, que teria que manter-la aberta, para que os livros, o paisagem, que ali estavam, continuassem vivos, sostenidos por as miradas de novos visitantes. E o dia que se abriu a casa, a visita pública, ali estabas tu, e leíste uns textos, e foi muito emocionante aquela cerimônia, onde também houve música, porque, no espaço onde José Saramago escrevia sempre, e digo, para mim, desgracia, tinha que haver música. Ponía música muito forte, ponía Bach, ponía Beethoven, mas às vezes, e isso era o peor, ponía a Leonard Cohen, e os digo, que cinco discos seguidos de Leonard Cohen é para abrirse as venas. A Saramago gostava, a mim, ele os ponía tão forte que me passava a meu sitio de trabalho e não tinha possibilidade humana de huir. En fin, a la pregunta que has hecho, é que, é que, quando temos trabalhado tanto tempo no periodismo, somos periodistas, e, então, os periodistas não estão nunca integrados no que contam. Su mirada, sim, mas sua mirada é uma mirada desde fora, anônima, ou supostamente anônima. Se entras um pouco mais, te das conta que está o espírito da pessoa que escreve, mas nunca poderia existir um eu, nunca poderia existir um co-protagonismo, porque de isso não se trata, de o que se trata neste livro é de, fíjate, de uma conclusão que chegou 12 anos depois da morte de José Saramago, era que Lanzarote não foi uma casalidade, a isla não foi uma casalidade, o homem que havia posto a navegar a península ibérica e que havia tratado sempre de acercar culturas, inexorablemente, teria que viver em uma isla puente entre três continentes, Europa, América e África, e isso foi a casa, um puente de pessoas, de ideias, de encontros, um puente para encontros e a periodista, a jornalista, estava ali e o conta. Sim, mas agora sempre houve um encontro com Maria com a dama nesta casa onde Sara Magl perguntou, Maria, conta, como era o amor com Borges? E agora você veio fazer essa pergunta. Fíjate que quando ele estava escrevendo, ele disse, me estou ponendo a mim mesma em perigo, porque alguém poderia perguntar isso, mas claro que a resposta é, que eu não sou Maria Kodama, é uma mulher absolutamente maravilhosa, estupenda, e, por outra parte, tão misteriosa, parece sempre lejana, ela me contou um dia que une a tradição e a sua herência japonesa, nipona, que sua mãe ou sua avóela era indígena de América, boa, em definitiva, que não tem expressão na cara, nem rugas, tem uma pele perfecta e não tem expressão, e ela é, toda ela, é misterio, por tanto, aí caberia que José Saramago perguntasse como era o amor com Borges, que também era um tipo muito misterioso, no caso de José Saramago, ou no caso meu, não há tanto misterio, porque os dois fomos muito loucoados, inclusive, nos passamos a vezes, como no filme de Miguel González-Bemende, José e Pilar, e aí temos contado tantas coisas que a mim, agora, me dão vergonha. Olha, um dos momentos que eu mais gosto desse filme é quando estou a discutir política designadamente das eleições americanas e tu defende-se estrenuamente, como eu teria feito Hillary Clinton e Rosé Contra, e há uma discussão bravíssima entre vocês, e aqui também, aqui também muitas vezes neste livro sente que nesta casa há ideias e há discussões vivas, mas essas discussões acabam sempre com o respeito pela ideia diferente do outro, com o respeito pela diversidade e isso é é muito sublinhado neste livro que aliás, e é outra coisa curiosa, tem depois dois conjuntos de estratégias de fotografias muito curiosas desses encontros e depois uma carta universal de deveres e obrigações dos seres humanos que é uma resposta à Declaração União, um complemento digamos, da Declaração Universal de Direitos Humanos e que tu entendeste por bem juntar a esta memória da casa. Gostava que me falasses do porquê desta carta aqui. porque quando José Saramago recebeu o Premio Nobel aí o momento da entrega é algo assim como os Oscars de Hollywood só que eu creio que há algumas pessoas que ainda llevan mais joias e mais vestidos que os Oscars. Há uma amiga uma diplomática em Estocolmo que lhe perguntou como é a cerimônia e que tem que fazer como se viste um e ela me disse pois como um árvore de Navidade cuelgante todo o que tengas. Não é certo, não foi assim, não era assim, mas a veces parece. Bom, pois em meio de toda essa frivolidade tem que tu foste de aliás eu lembro-me do teu vestido lindíssimo que tinha uma frase ou duas frases bordadas de o Evangelho segundo Jesucristo exatamente precisamente olharé as sombras e não posso olhar-te a ti e então diz Maria Magdalena a Jesucristo e Jesucristo lhe responde então eu estaré onde está a minha mirada onde está a minha mirada assim ali vão estar os olhos então em esse momento que é como de frivolidade e tal José Saramago decidiu que não o ia usar para fazer uma piada uma broma diz tenho todas as câmaras em esse momento enfocando e não vou aproveitar seria muito torpe e então o aproveitou porque esse dia era o 50 aniversário da Declaração Universal de Dereitos Humanos que Saramago dizia e repetia uma e outra vez que é o documento mais importante do siglo XX documento universal mais importante no siglo de as duas guerras mundiales de tantas guerras regionales de tanta crueldade de tanta morte de tanta sin embargo se produjo essa esperança por certo e entre parênteses foi asignado em 1948 eu não sei se hoje os países seriam capazes de asignar esse documento de casa dúvida aí então Saramago dizia é verdade que os Dereitos Humanos estão descritos é verdade que não se cumplen é verdade que muitos governos não os respeitam não respeitam os Dereitos Humanos mas e nós cidadãos todos os dias exigimos somos conscientes que nós e nós os semelhantes são objetos subjetos de direito e então aí lançou a ideia de la simetria de la declaración universal de deberes humanos que não é para complicar a vida dos cidadãos é para facilitar a vida de todos os cidadãos e por isso o tinha que poner no livro outra coisa muito interessante do livro que ainda não referi é que além dos encontros tu vais fazendo a história de cada livro à medida que foram sendo escritos em lazarote como falei a pergunta que desencadeou os livros e como foi o trabalho em alguns casos mais árduo em outros menos curiosamente depois da viagem do elefante já José estava bastante doente e pensava-se que ele já não faria outra e ele fez e com tranquilidade e rapidez o Caim em relação são outros livros e vais dando conta do ritmo de escrita e das da ideia que desencadeia o livro e das dificuldades do dia-a-dia da escrita até aí um bocadinho aparecendo como tradutora que ao mesmo tempo que o livro vai ser descrito isso é muito bonito os livros de Saramago a partir do vosso encontro passaram a ser escritos em eco em voz muito alta como a música que se ouvia lá em casa não é porque é em duas línguas simultaneamente ele escreve escrevia dava-te o capítulo e tu ias traduzindo penso que era assim mais ou menos sem saber como ia acabar o livro sem saber se essa pessoa é muito engraçada é muito engraçada pero por favor por favor que não te passe nunca um dia Carlos Fuente diz que suerte a tradutora em casa e eu disse suerte será para ele ou para as editoriais que lançam o livro no mesmo dia para a tradutora suerte é traduzir a un autor de um idioma lejaníssimo e que este vivo ou seja que ele viveu no siglo XV por exemplo japonês do siglo XV porque ter al escritor em casa e que pasara e que mirara por encima não o fez muitas vezes porque se o faz mais vezes se o faz três ou quatro vezes não haveria matrimonio se acaba porque miraba porque criticava criticava perguntava perguntava como perguntam os autores denunciando un dia en plan de broma que me dice pero por que no utilizas tal palavra que eu utilizo porque não significa o mesmo em espanol porque não entra como que não vai entrar então pode colocar não sei o que e digo não posso porque não existe não existe ao espanol faltam palavras não é possível sabe o que eu disse busquei um dicionário de espanol e outro de português e disse o meu é mais grande que o teu a meu idioma não me faltam palavras eu vou construir de outra maneira não era se é verdade que Saramago tinha uma muitíssimo boa relação com outros tradutores com os tradutores em geral havia os que escreviam com letrita pequenita e amão que era terrible descodificar como o inglês Giovanni Pontiero outros que se comunicavam por telefone recibiam alguns tradutores e com todos tinha uma relação estupenda menos comigo porque o espanhol é mais próximo e parece mais parecido do que na realidade é claro e además não podia ser um falso amigo é um falso amigo exato falar nisso ainda não destaquei que a intuição da ilha os dias de Saramago em Lazzarote que nos traz aqui esta conversa é traduzido e muito bem traduzido por Sérgio Machado de Letria porque tu escreveste em espanhol também em castellano melhor dito e convinha fazer também esta esta referência obrigada os livros os livros se não fosse foi um livro de José Saramago que te levou a José Saramago portanto os livros mudam de facto a vida das pessoas como é que tu foste escrevendo este livro realmente 12 anos depois tu tinhas diários como é que e como é que foi sendo feita esta eu percebo que é cronológica é a decisão de ir para Lazzarote depois o primeiro livro escrito em Lazzarote as pessoas que vão aparecendo etc mas como é que recuperaste tudo isto é cronológico a literatura os livros tem coisas que são evidentemente cronológicas como por exemplo a visita de Mario Soares sendo presidente da República foi a primeira visita assim solemne que houve na casa e que por certo antes quando falava de as discrepancias mas também da possibilidade de entendimento pese a as discrepancias crei que te ibas a referir a Mario Soares e Saramago que politicamente estavam em partidos distintos mas sem embargo que podiam ter todas as complicidades do mundo e as tuvieron Saramago chegou a dizer não foi o meu candidato mas é o meu presidente não é? exatamente e foi lindo não era o meu candidato é o meu presidente e e tinham esta capacidade de entendimento de discrepar de discutir de quererse e e isso é muito bom eu não tinha diários eu he feito diários algumas vezes de viajes mas praticamente já os he roto todos este livro o escrevi durante a pandemia o escrevi por quase obrigação de uma pessoa que trabalha na Casa Museu de Lanzarote que tem uma editora um pouco como a tua como Sibila trabalha duas pessoas nada mais é uma editora pequena com o agravante de estar em uma isla e como lançar livros para o mundo desde uma isla então ela me pediu que escrevia e eu disse que 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 estavam os quadernos de Lanzarote e me deu até que quase me amenazou e me disse oi porque durante a pandemia teníamos muitos zoom e falamos muito projetos de futuro se que estávamos vivos e então ela me disse um dia é que tu já tens uma edade podes pular o covid e te mueres e então isto se queda sem contar assim elegante e de fina foi é que te podes morir porque tu já és maior e e bueno ante semejante reto eu obedecir e depois está publicado nessa editorial pequenita pequenita en España pero me faz ilusión que seja isso também uma aportação a gente Mas a ideia de tu escrever sobre a casa especificamente foi dessa editora? Si, se chama Alba é uma mulher de 30 anos e jovencita e dizia as histórias de la casa o que estas paredes contam o que vais dizendo são tantas coisas que se vão perder se não se contam pois buscais por exemplo a relação de José com eles a relação de simpatía ou de antipatía simpatía 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 e então me obrigou ela me foi me foi dizendo escribe escribe e me decía bueno ayudémonos los unos a los otros sim e também tem de facto tem uma ordem cronológica dizes bem em relação não necessariamente em relação a tudo só em relação aos livros eu estava aqui fui parar no capítulo chamado Hilda Reis a primeira mulher de Saramato com a qual manteve uma relação de amizade muito terno é muito interessante e que surge aqui e é muito engraçado o Mário Soares e os seus encontros oficiais e não oficiais e depois a mulher antiga que se tornou amiga e que telefona regularmente e com quem mantém essa relação e depois também atravessam todas estas páginas os debates humanistas e políticos os combates que José Saramago foi travando ao longo da vida pelos direitos humanos precisamente e os viajes também as viagens e há uma coisa aqui há um capítulo chamado residência de escritores eu queria que falasses disto porque de facto sei que havia esse projeto havia o projeto de que a casa de Lanzarote fosse também uma residência de escritores é uma pena que não o seja vamos aqui falar ver se alguém nos ouve hoje porque de facto devia ter os apoios para isso a casa da Marvito e o Senar é uma residência de escritores desde há muitos anos e esta casa naquela ilha está tem um quarto preparado para isso sobre a biblioteca e e e pero aí fracassé fracassé olímpicamente não não fracassaste tu não podes fazer tudo tu não és Deus nem Deus é Deus como Sara Wagner mostrou fíjate que cheguei a falar que com o homem que durante alguns anos se considerou o homem mais rico do mundo e le parecia uma ideia estupenda com Slim o mexicano o llevei a vários sitios e de pronto aquella crise económica foi como apagando situações o austericídio a crise económica dos primeiros anos do homem mas eu pergunto-me se agora não seria dos governos de Portugal e Espanha se unirem e participarem não era nada é uma gota de água eu penso que os governos não hacen estas coisas pensava que podia ser a iniciativa privada e además era tan simples na casa já estava eu ponia a casa e o cuidado e alguém tendría que levar a os escritores e provocar uma bolsa para os escritores que incluso chegamos a ter uma espécie de estatutos o único que tenían obrigação seria de tener um encontro um dia em Lanzarote com os lectores de Lanzarote e assinar o que estiverem escrevendo desde esa isla mas não saliu do passe muito mal foi uma época que por isso e por outras coisas tive uma depresão profunda e me costou sair de aí e acertei pois é fracasado fizemos uma casa para residencia de escritores a habitou Ángeles Mastreta a habitou Maria Codoma e lamentablemente não pudieron habitar algumas outras pessoas a última pessoa que foi Irene Vallejo por exemplo mas enfim que já tem outro uso autora de um belíssimo livro sobre leitura um livro del que não me cansaria de falar nunca o infinito no junco o infinito no junco exatamente a Fundação Gulbenkian talvez a própria Fundação possa chegar-se à frente ou conhecer alguém que chega à frente porque é uma pena e não é um falhanço teu não vou continuar esta conversa para não me deprimir mais porque tu já fizeste a casa toda ela e já enfim já fizeste muito pela literatura do Jéssara Marco pela felicidade do Jéssara Marco que também é importante para a sua que foi muito importante para a sua literatura e para e para e para os leitores de Jéssara Mar pelos leitores de Jéssara Mar eu não sei quanto tempo é que já gastámos e se já deveríamos estar a pedir às pessoas peço à Cristina ou a alguém que nos informe como é que se devemos passar a bola ou não como quiserem podem continuar um pouco mais há perguntas há pessoas que queiram pôr perguntas por enquanto e não mas se quiserem começar a colocar as vossas questões é o momento pois a mim me gustaría contar que que Inês tuvo uma iniciativa preciosa e que estos dias la hemos recordado muito é que quando moriu José Jéssara Mago ela decidiu fazer uma convocatória e ler na casa Fernando Pessoa desde a manhã até as 2 de la madrugada que se terminou o livro o ano da morte de Ricardo Reis que foi lindíssimo e que ademais esse dia e ali na casa Fernando Pessoa contigo se contou que nas cinzas de Saramago ficariam frente a casa do Rubico en uma Oliveira que foram anunciados por el entom presidente da Câmara de Lisboa que era Antonio Costa agora na semana pasada quando Saramago cumpliu o menino Saramago como dijeron os alunos de uma escola que passou por aqui cantaram para ver a você seguindo o exemplo de aquel dia se han leído as pequenas memorias que é um livro muito mais pequeno se começaram a ler a das 11 e a das 6 de la tarde já estava acabado e já se pudo brindar por um menino Saramago como decían então deixa-me acrescentar o seguinte ainda bem que falo eu também queria lembrar esse dia esse momento foi muito comovente a reação das pessoas e a resposta que houve a esse desafio eu devo dizer foi um desafio um pouco louco porque eu tinha gostado esse é o outro livro que eu gosto muito esse livro deu-me problemas com o Saramago mas eu gosto de ver porque esse livro tu sabes foi por causa desse livro tu vieste para ter com José Saramago não foi? O Ano da Morte de Ricardo Reis foi e eu quando há problemas e eu talvez porque tu estavas em contato já com ele eu escrevi-lhe um postal a agradecer o livro um postal feito à mão com desenhos e enfim na altura eu fazia gostava muito de coisas não sabia desenhar mas recortei desenhos de um amigo meu na altura até meu namorado que era desenhador e que tinha feito uns desenhos para ilustrar artigos no jornal letras sobre o livro o Jorge Colombo fiz o postalzinho mandei-o e a então mulher de Zé Saramago ficou furiosa comigo telefonou-me disse telefonou para a casa dos meus pais estamos a falar de uma Inês que tinha 22 anos 22, 23 por aí 23 dizendo que eu não lhe mandasse nunca mais postais eu nunca de facto nunca mais lhe agradeci nenhum livro e aquele e o meu namorado ainda lhe telefonou a perguntar se ela tivesse escrito um livro se não gostava que os leitores gostassem enfim coisas cândidas infantis passou e que me deram ela agora aproveito para dizer quando eu vi a Pilar pela primeira vez ela disse Inês lá novia de Rosé no Expresso porque corria que eu tinha sido uma novia escondida clandestina de Rosé devo dizer sempre tive a maior admiração entrevistei eu tive a oportunidade de entrevistar várias vezes nesse tempo do JTL a maior admiração mas nunca houve nada de irregular da parte dele nadinha o que não é dizer pouco nessa época e atendido ao que eram os escritores portugueses nem de mim mas foi um livro que me tocou muito e como eu li de um fulgo quando fiz a proposta vamos ler O Ano da Morte Ricardo porque era o que fazia sentido na casa de uma pessoa sinceramente não me lembrei que o livro era tão grande porque como só me lembrava do quanto eu tinha gostado do livro os livros que nós lemos com muito gosto parecem-nos curtos e quando falei contigo e a seguir fui procurar o exemplar disse ai meu Deus que loucura vamos começar de manhã e vamos ver e na casa agora posso contar isto as pessoas diziam bem ao fim do dia desaparece tudo e nós saltamos uns capítulos e fazemos o fim diziam os funcionários esperançosos bom as pessoas começaram a aparecer a sala esteve sempre cheia sempre cheia todo o santo dia e era convidei umas pessoas para irem ler amigos escritores gravamos gravamos essa sessão está gravada e demos à associação de cegos para terem para darem aos seus clientes aos seus pacientes gravamos tudo isso e é muito bonito porque tem o português de Portugal o português do Brasil o teu portuguel ou o teu espanhol e não me lembro se estavam mais espanhóis mas lembro-me que estava o José Miguel Viznik que estava cá na altura para fazer uns trabalhos também connosco e Cleo e outros brasileiros e aliás lembro-me porque o José Miguel Viznik estava comovidíssimo e eu disse vamos jantar a um sítio onde interrompemos para jantar onde o José Saramá costumasse ir e fomos ao Farta Brutus foi ao Farta Brutus ou à Varina da Madragoa à Varina da Madragoa não foi ao Farta Brutus que tinha uma fotografia dele não foi à Varina e que era à mesa dele e eu disse vimos aqui num instante temos uma leitura de Saramá que queremos voltar vamos comer depressa ou que tiver mais essa é de Saramá esta é a mesa do Zé Saramá e da Pilar e foi onde jantámos nesse dia mas o mais bonito foi que de facto a sessão durou até às não foram duas foram três da manhã Pilar e as pessoas ficaram houve pessoas que levavam o lanchinho levaram o sándwich nós servíamos café servíamos café todo dia uns sumos e tal mas houve pessoas que levaram o lanche e assistiram a tudo estiveram de manhã à noite e até pessoas que eu fui dizer não querem ler não estamos só para ouvir e ficaram a ouvir é impressionante é mesmo e no fim já havia umas pessoas de mais idade a cabecear e então aquela parte em que há tiros do rio e o Jorge Sequerra Salvo era era um ator esterioníssimo que se batia na mesa quando percebeu que três da manhã as pessoas estavam a cabecear ele cada tiro dava um murro violento e as pessoas acordavam tivemos e tivemos e tivemos outra experiência de pessoas que tinham estado até às oito nove da noite e que apareceram na manhã seguinte dizendo e hoje não se vai continuar a ler ser a mágica eu ter ficado até às três da manhã mas hoje foi realmente foi muito 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 comovente termos feito o livro exatamente o livro todo naquele dia ocorreu-me isso e tu sabes Pilar porque fiquei muito comovida e foi contigo que eu aprendi isso uma das vezes que fomos a Espanha em embaixadas de escritores que caiu ser o dia do livro e fomos já não me lembro a que embaixada nem me lembro em que terra neste momento se tu disseste temos que ir ler o Cervantes que neste dia leste sempre o Cervantes em voz alta e fomos saímos do programa para ir ler um bocadinho ou não foi no Brasil foi no Brasil e tu disseste temos que ir à embaixada de Espanha porque se lê hoje é o dia de ler Cervantes e eu achei aquilo lindíssimo e disse mas que ideia por isso é que Espanha apoia a literatura com uma força que Portugal infelizmente e a língua nunca apoiou a verdade até hoje e pensei nisso e pensei que melhor homenagem a um escritor do que ler e lê-lo 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 e pronto e foi mas foi mesmo um momento eu fiz outras maratonas mais curtas coisinhas curtas e etc mas aquela no momento em que foi o comovente que foi e a quantidade de pessoas que estiveram lá até às três da manhã sem desfavolver é que foi uma semana depois foi uma semana exatamente uma semana depois era a missa do sétimo dia era a ideia da missa do sétimo dia o outro dia em Lulé me contou alguém uma experiência absolutamente maravilhosa de todo este centenário han passado coisas indescritíveis de emoção de entrega e então havia uma escultura de Saramago sentado escrevendo e ademais incluso com uns quantos livros eram tallados de madeira e nos livros se podiam ver ensaios sobre a lucidez a caverna e me contaram que esse homem ele supo que Saramago tinha morido e se metiu em seu ateliê e não saiu até não ter esta composição feita então uma coisa dessa emoção que passou aqueles dias e que agora no centenário voltou a passar a sido um desborde de composições de poemas cantados de presentes como era uma fiesta de anos as pessoas han venido com presentes com um cavalo que Saramago gosta e traz um cavalo mas Saramago já não está é igual sigue estando a sua memória lindo e a casa de Lanzarote foi inaugurada exatamente nove meses depois da sua morte nessa sessão belíssima que tu já evocaste partindo também daquela ideia dele de que as pessoas permanecem nove meses depois assim como levam nove meses para nascer levam nove meses para acabar de morrer e durante esse período também contas aqui no livro que se mantinham em muitas casas o lugar como acontece no ano da morte Ricardo Reis o lugar de Saramago sim um copo de vinho que também se teve no dia 16 e se abriu a casa nove meses depois mas não era para seguir a Saramago era para contradeir a Saramago aqui foi um pulso Saramago disse o olvido demora nove meses nove meses nove meses depois já chegou o olvido e então ele disse mira te has equivocado nove meses depois continuas tão presente tão vivo você é tão estimulante é tão interessante para os lectores que não 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 o sinto não não tens direito ao descanso vão seguir confrontando-te com lectores que vão ir a seus livros que vão criticar vão aceitar vão dialogar permanentemente contigo descansando não 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 já não digo com a mesma força que antes dizia vai escrever eu não agora eu digo mas seguramente não sou jornalista insisto gosto que me sinto a mim mesma como se fosse um tapete ou uma janela para que puedan passar outras pessoas para outros autores para outros livros eu gosto de descobrir autores falar de outros autores falar de outros livros o que faz muitíssimo na Fundação Saramago de as que a Fundação seja um lugar de encontro de culturas de debate de crítica literária também que seja por os direitos deveres humanos e o meio ambiente e estar aqui em um activismo permanente eu prefiro isso escrever como escritora não como tu não não sou capaz não 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 posso dar conta de coisas como jornalista sim pero já creo que o que tinha que dizer já está dito por por certo te gusta a fotografia gosto gosto muito da fotografia aliás é uma ampliação de uma parte de uma fotografia toda ela belíssima que está aqui no livro também belíssima belíssima costou um trabalho enorme encontrar uma fotografia também não queríamos fazer uma se é de intuícão que não fosse um primeiro plano que fosse se era pensar mas esta fotografia completa se veia uma antena parabólica um horror de uma uma antena tão bonita e tudo o que se veia era feo até que decidimos recortar e deixar solamente esta parte e que se vea cielo se intuía o mar também não está claro que isso se é amar sim sim não é um livro de uma grande intuição todo ele de uma grande subtileza de uma grande beleza na forma como tu tu como jornalista de facto tu dizes ah isso é o trabalho de um jornalista mas nem todos são capazes de tratar o excepcional como o habitual e o habitual como excepcional e também isso tem a ver com a tua vida que foi toda toda ela essa mistura permanente mas também o foi porque tu a construíste assim e portanto que não temos um escritor de exceção que é um homem como os outros não é? um homem como o outro que cree que está fazendo uma grande coisa porque se prepara um pequeno almoço sim exatamente estorradas estorradas de azeite e açúcar e sabes pero os homens estão convencidos que quando eles fazem uma coisa é o melhor sabe o capítulo continuou a ser assim de facto sabe o capítulo que mais trabajo me deu porque era complicado era contar o anúncio do Nobel se Saramago não estava em Lanzarote como iba a contar Lanzarote se Saramago estava em Frankfurt e además eu também não podia contar o de Frankfurt porque eu não estava em Frankfurt eu estava em Lanzarote e aí tu não estavas com ele em Frankfurt eu lembro muito bem porque eu felizmente estava em Frankfurt foi realmente uma coisa belíssima tu estavas em Lanzarote claro e então aí como contar la explosión de la casa se lo cuento todo a través de los ojos e então me lembre de Cervantes e del diálogo dos perros dos cães son os cães lo que cuentan é muito engraçado esse capítulo de facto muito engraçado e tu és tão discreta que eu não percebi onde é que tu estavas porque isso podia ter sido contado por alguém que estava lá não é? és muito muito discreta neste livro é muito sabes que aí esse dia foi tremendo em certo momento veo havia cantidades de jornalistas porque não se sabía se Saramago chegava ou não chegava se havia vuelto de Frankfurt ou venia e esperando e de pronto os veo que estão a beber cerveja e disse se eu esta mañana pensei não há cerveja em casa de onde as han sacado e em certo momento alguém passa e eu estava atendendo o telefone mais todo o tempo e digo pero onde as sacadas porque eram decenas e decenas de jornalistas na casa entera tomada e disse hemos ido a comprar e eu que vergonha jornalistas em casa saíam por uma porta compraban cerveja batata frita abriam todo alterado em seu sitio uma vergonha total não era uma casa para um premio Nobel e o Saramago o Saramago por sua vez não podia ficar em Frankfurt dizia ele que não tinha camisas ah sim aí estuvo genial com ele te vuelves a Frankfurt e te compras mil ele exatamente imagina como não posso ficar não tenho camisa um um premio Nobel em tronco nú em tronco nú extraordinário sim mas o outro era ir ao negocio um um millão de camisas e para isso te han dado o nove enfim foi todos foram uns dias absolutamente demenciales e não sei se ficarão claro registrados porque conto que Ricardo Viel também fez um livro contando aqueles dias e remito ao livro de Ricardo porque é importante ir remitindo a outro livro claro o dia do discurso do Nobel Deberes Humanos em Saramau agradeceu a todos os escritores portugueses os de antes e os de agora e agradeceu imediatamente não só no discurso do Nobel isso foi muito bonito eu estava lá que ele apanhar de surpresa teve logo que fazer um discurso em Frankfurt e isso foi muito bonito porque a pessoa raros os escritores têm a fama uma fama agora deixa-me puxar pela corporação eu acho que uma fama exagerada de serem muito solipsistas e narcísicos porque se fossem tão narcísicos não podiam ser bons escritores ou só podem ser muito narcísicos os que não sabem porque têm de tratar com o material humano que os ultrapassa que têm de tratar com a vida e portanto e têm uma fama às vezes exagerada de serem muito maus e muito egoístas e Ser Amago provou que essa fama quer dizer alguns o serão mas que ele provou pelo contrário que uma solidariedade com os escritores portugueses com a literatura portuguesa disse de imediato que se tinha tido o Nobel era porque havia uma grande literatura não só portuguesa mas de expressão portuguesa que a língua portuguesa tinha grande literatura desde há muitos séculos e falou imenso disse inclusive e referiu os escritores que estavam ali ao lado dele lembro-me dele que ele referiu a Maria Velha da Costa referiu mulheres o que também me comoveu muito na altura Agostina Maria Velha da Costa Agostina que a seguir foi comer o famoso a famosa lagosta com champanhe Saramago foi levado para as televisões e nós fomos jantar e eu penso que Agostina ofereia anos ou fazia naquele dia ou no dia seguinte e foi jantar com outros escritores e fomos todos e jornalistas e ela disse veio a lista e ela disse eu vou pedir meio lagosta e champanhe ficou tudo em silêncio porque ela disse não sei se alguém me quer acompanhar vou celebrar o Nobel do José Saramago disse exato eu estava perto dela ficou tudo em silêncio e ela disse podem estar à vontade que eu vou pedir a conta à parte vou pagar à parte porque aquilo é fraco porque não a rotina tinha-me portido e o fez e comeu ela gostei e disse disse-me a mim isto agora é um olívio agora olha acabou a bolha a coisa dela foi todos os anos já perguntam se estamos à espera do Nobel acabou a bolha e ainda bem que foi para o José Saramago podia ir para muito pior para muito pior e dizia-me outra coisa dizia que tinha uma cumplicidade com ele porque nascer no mesmo ano significa que vimos o mesmo mundo e isso à medida que os anos vão passando é uma cumplicidade enorme e depois também me dizia além disso ele está muito mais simpático desde que conheceu a Pilar realmente as espanholas é outra coisa isto estou a citar tu tens que escribir um livro eu adores a espanholas também a Agustina tu tens que escribir um livro contando todas estas anécdotas uma espécie de intuición de Agustina também e aí tendrá que haver um capítulo de a vez que estuvimos passando uns dias juntos em o sul de España na Universidade de Verano da Universidade de Sevilla e foi maravilhoso porque Agustina estava feliz estava longe estava em outro país é a dizer sua maldade não tinha nem princípio nem fim a maldade todos os comentários que fazia a crítica de costumbres dos platos das aulas foi tão divertido tão maravilhoso depois escrevi uma crónica no diário de notícias lindas sobre sobre estes dias que passamos na Rávida na Universidade de Verano e sim porque os escritores circunspectos de repente aí perdieron todas as circun... e a circunspeção ela gostava muitíssimo de ti e dizia que tu tinhas trazido uma vida nova ao José Sarmar o que era verdade ela gostava muito de mim porque quando estávamos em Frankfurt e lhe ofrecían flores em seus anos ela não podia soportar convivir com flores e me las dava todas é verdade que a ti te dava que mal cheiro as flores da edição e sim eu admitia todas as flores de Agustina como um honor lástima não haver tenido câmaras de fotos como agora para dizer flores de Agustina em meu quarto sim não mas foi muito bonito esse dia do Nobel foi lá em Frankfurt e foi muito e depois na manhã seguinte o stand de Portugal amanheceu já com fotografias gigantes como Lisboa mas o stand de Portugal lá em Frankfurt de José Saramago muito bonitas também e obrigado obrigado Saramago querido sim foi muito eu creo que que poniam parabéns e obrigado a Saramago foi quando morreu e isso foi Joan Soares quem puso isso em toda a cidade em Lisboa obrigado mas não foi com o Nobel também tenho ideia com o Nobel parabéns foi parabéns e vi o outro dia que o fizeram também com George Sampaio e fiquei muito contente de ir por a rua e encontrar uma fotografia e de pronto obrigado Sampaio me parecia que era muito sim a gratidão sem gratidão não temos memória a memória é um elemento fundamental da gratidão e a gratidão da memória memória e responsabilidade que são esses dois grandes assuntos a memória para saber quem somos e a responsabilidade para seguir sendo e sendo melhores cada vez este teu livro colabora para isso este teu livro é um bom exemplo dessa responsabilidade obrigado e é um estímulo é que tudo aqui estas pequenas histórias eu acho que estas pequenas histórias exemplares ou apenas cómicas ou simplesmente humanas são estímulos para e é um livro que se pode folhear eu agora li-o todo de seguida mas pode-se abrir e encontrar uma pequena história e confrontar-vos com o nosso cotidiano com essa com essa pequena história sim e e bueno é pretendido estava aqui a ler uma parte desculpa aparecia-me aqui um sublinhado eu sublinho os livros todos isto é do próprio José nos objetivos da fundação e diz o paradoxo da existência humana está em morrer-se em cada dia um pouco mais mas que esse dia também uma herança de vida legada ao futuro e essa dupla dimensão que se tem se tivermos a noção da nossa mortalidade e também da nossa responsabilidade em relação ao futuro se todos tivéssemos essa noção dupla diariamente o mundo seria já outra coisa não é? eu estou convencida de que isso é assim e queria dizer porque vejo que já estamos em nosso tempo que também he pretendido com este livro falar um bocado de vosotros os escritores porque isso que antes dizia a gente comenta os escritores são baídos ou são soberbios não há ninguém tão generoso como quem comparte o que tem de seu pensamento seus sonhos suas ansiedades suas frustraciones então tudo isso que forma parte do interior de uma pessoa há seres humanos que o construíam e nos o oferecem isto não se chama baídade isto é generosidade e eu que querido com este livro fazer um homenagem a todas as pessoas da língua portuguesa ou não de qualquer idioma do mundo que nos han feito ser o que somos desde desde os griegos até os escritores mais recentes a este jovem Rafael Gallo que ganou o premio Saramago o outro dia de Tolstoi até a ti pessoas todas que nos fazeis que nos fazeis melhor aos cidadãos comuns porque nos fortaleceis o alma o espírito olha então vou terminar a sessão lendo precisamente o que tu escreves sobre os escritores escreves muitas vezes mas este particularmente partilhar não é um verbo que se use muito entre os escritores embora para isso escrevam dizem que quando escrevem não pensam nos leitores isso deve ser verdade perderiam a liberdade se assim ocorresse mas se não tivessem uma necessidade imperiosa de comunicar com outros não se sentariam diante de uma máquina durante horas dias e anos para contar o que lhes vai dentro as inquietações as ansiedades as desolações as frustrações e as esperanças narrando a partir da dimensão do mundo e do tempo abstrato da criação que tanto exige alguém que não seja eu num lugar que não seja este repetia uma e outra vez José Saramago esse é o escritor e do outro lado do eu incerto mas por sua vez sólido estão os leitores os escritores reconhecem-se não falam entre si sobre os livros que publicaram não perguntam mutuamente isso fica para os académicos os críticos literários e os professores eles, os escritores sabem o esforço que há por trás de cada título o tempo as dúvidas as inseguranças não importa que sejam novatos ou autores consagrados enquanto os editores não respondem à entrega dos seus textos vivem com o coração em suspenso José Saramago não escapava a esta regra apenas respirava quando o Sofribe Coelho Maria Alzeira Seixo ou José Manuel Mendes que acostumavam ser os seus primeiros leitores lhe confirmavam que o que tinham lido estava bem que fosse em frente obrigada Pilar obrigada é mesmo isso obrigada Inês obrigada também da nossa parte podemos então começar por vos agradecer e felicitar Pilar Del Rio Inês Pedrosa por esta apresentação que de certo suscita questões e comentários eu tenho algumas questões aqui da parte das pessoas que estão a assistir poderão responder penso que sim portanto temos a primeira questão de Plínio Ribeiro que nos diz vivo em Paris e tive a chance de adquirir o livro na ocasião da minha ida a Lisboa em outubro e estou em plena leitura mergulhado nessa escrita tão generosa subtil e necessária assim sendo antes de tudo quero deixar registrado uma enorme muitas graças a Pilar a seguir gostava de saber duas coisas se há previsão de traduções do livro para outros idiomas além do português e em que momento surgiu a ideia de premiar os escritos com os desenhos de Juan José Quadrado esqueci de falar disso muito bom pois está sendo traducido ao italiano se ha publicado na América com uma editoria que abarca o continente em Wendon House e em Brasil com a companhia das letras e o estão traduzindo ao italiano e em quanto aos desenhos é que a editora do livro é Alba que é uma guia da casa e o outro guia da casa é Juan José Quadrado que também é guia e que também trabalha e que também pinta e os dois se passam a vida entre a creação a discussão comentando quando recebem as visitas se fazem leituras literárias de autores que por esses dias são notícias ou porque é um aniversário ou por as razões que sejam e então eles deixam que há uns livros para que podam pintar se pretende que a visita a casa seja uma visita de cultura não só de Saramago como de diálogo cultural e eles dois estão aí e por tanto tinham que estar no livro ambos Outra questão de Roberto Salvatore Perezio não sei se estou a dizer bem portanto um italiano que gostaria de saber qual a relação de Saramago com a Itália e com por exemplo Pasolini e Schiapcia nos chegou a conhecer a Pasolini e a Schiapcia não os conheceu personalmente mas seguiu a obra de ambos tanto o cinema de Pasolini como a literatura tão forte de Pasolini ou a literatura de Schiapcia e com o que acho que chegou a coincidir uma vez e que era Itália para ele no livro tem um capítulo especialmente dedicado se titula assim Itália sempre Itália e quando ele estava muito mal tinha muito poucas forças quiso fazer um viaje a Itália foi Milão para baixar depois por carreira desde Milão até Roma entrando em distintos sitios porque ele dizia que a beleza absoluta lhe havia conhecido em Itália e queria uma vez mais respirar esse aire e volver a sentir o que havia sentido na primeira vez que pude sair de Portugal e viajar até Itália De parte de Ana Navarro como é que os habitantes receberam a instalação de Saramago na ilha? Havia curiosidade? Hostilidade? Orgulho? Não Olha indiferencia inicialmente indiferencia é curioso há uma forma de estar nas islas que tem muito que ver com Portugal porque os navegantes portugueses passavam por as islas canarias e iam deixando alguns rasgos e por suposto muitas palavras no idioma o dicionário de portuguesismo na canaria é enorme e há uma certa discreção que não existe no resto de España que são mais bravos e os canários são mais discretos e então os recebiam com discreção raiando na indiferencia mas também mas no fundo há um orgulho soterrado que se colocou de manifesta por exemplo agora quando foi o aniversário e foram passando por a casa durante todo o dia e e e e e enfim e e e habido un recital de Teresa Salgueiro e estava lleno hubo la obra de teatro la noche estaba lleno todas as aportaciones que se han hecho a lo largo do centenário de recitales de música de exposiciones Lanzaroteño iban lo cual significa que aunque no sean muy exclusivos en la demonstración pero sí que estaban contentos de tener un vecino que ponía en todos los libros en la contracubierta que vivía en Lanzarote no se oye Cristina a Cristina está a falar no oye mais uma pergunta desculpa Maria Dória porquê terminar a sua vida em Lanzarote o que está por detrás desculpa ai aqui um pequeno problema ah pero agora estamos a ouvir agora sim 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 mas não é isso é que pronto já está portanto porquê então terminar a sua vida em Lanzarote está por detrás dessa decisão primeiro a relação de Saramago com Violante Saramago sua filha e se encontraram na casa de Lanzarote claro pero claro se encontraram muitas vezes cada vez que venia e claro e nos dias previos a 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 E estive na casa, claro. É curioso, porque vivendo em islas cercanas, Madeira e Canarias estão perto, mas viajar era muito complicado, porque havia que fazer Lanzarote-Madrid, Madrid-Lisboa, Lisboa-Funchal. Então, agora, durante um tempo, havia um voo directo de Canarias a Madeira, mas antes era muito complicado, mas a relação normal, claro, uma relação de família. Mais uma questão, questão e comentário, sim, comentário também, de Sara Nova Gingara. Agradeço a participação de Pilar com a apresentação do livro e, sobretudo, da casa, e agradeço a Inês Pedrosa, a moderação e a Gobenken por nos proporcionar este encontro. Não consegui assistir do início, mas gostava de saber. A Pilar disse que é preciso contar as coisas para que não sejam esquecidas. Como foi para si escrever estas memórias, tendo em conta a falta física sobre a presença de tão grande autor? E ainda mais uma pergunta, e na sua opinião, como foi sair da ilha para o mundo? Escribi o que conhecia, o que levava dentro e a Inês perguntou um pouco sobre isso. Não tinha notas tomadas, não tinha notas tomadas, não tinha diário, salvo em algum viajo. Não foi gozoso lembrar, recordar. É um gozo, não é um sufrimento, para mim não. É revivir momentos que vivimos juntos e sair da isla. Sim, para ficar aqui, para cuidar da fundação da obra de Saramago. Isso sim foi mais doloroso, ou é mais doloroso cada vez que saio. Cada vez que saio, tenho vontade de agarrar-me à moeda, à porta e ficar ali. Mas o que tem que fazer, tem muita força e está tudo bem. E sem maiores problemas, isso não é trágico, não é penoso. Última questão de Teresa Segreira. Gostava que a Pilar voltasse ao título, A intuição da ilha, para nos dar um exemplo do modo como a ilha de Lanzarote baixou marcas na escrita de José Saramago. Brevemente o contaré. Creo que o próprio Saramago deu uma conferência que a titulou De la estatua a la piedra. Então, a isla de Lanzarote apareceu no momento justo quando Saramago estava completamente conmocionado por a escritura de um livro muito difícil, muito complicado, que era o Evangelho segundo Jesucristo. Ele se enfrentou aí ao origem de nossa civilização. Então, isso lhe produjo um vazio, um desasosiego, um desgarro tremendo. E ele andava um bocadinho como sem saber o que fazer. E agora, já, com o passo do tempo, já sabemos que, depois do Evangelho segundo Jesucristo, o único que podia escrever era ensaios sobre a ceguera. Não poderia vir outro livro, não poderia vir uma hermosíssima história de amor. Não, não. Era ensaios sobre a ceguera, depois de haver escrito sobre o origem da civilização cristiana. E a isla, o silencio da isla, lhe ajudou a encontrar esses cráteres, encontrar essas montañas, essa aridez, lhe levou ao interior de si mesmo a possibilidade de dizer somos cegos, que vendo não vemos, podemos sair desta ceguera. E lhe convidou este momento, que de alguma maneira é uma epifania, depois do Evangelho e de chegar ao Lanzarote, e mudou, de alguma maneira, sua forma literária. Já não describe tanto a estatua como a pedra de que está feita a estatua. Há uma espécie de contenção na vida de José Saramago e na literatura de José Saramago. É a isla, é o haver estado na isla desierta, mas é também e sobretudo a única possibilidade de viver depois de haver escrito o Evangelho segundo Jesucristo. Talvez Inês não está de acordo com o que acabo de dizer. Não, não. Eu comecei por dizer que a escrita de Saramago tinha mudado para mim, e tu acabaste de dizer que tinha ganho uma contenção e uma tensão, e também uma depuração e uma pureza, que eu acho que tem muito a ver. Eu só conheci a ilha, como tu já a referiste, quando se inaugurou a Casa ao Mundo, mas, e uma das coisas que, na altura, escrevi sobre isso, embora já tivesse visto fotografias e a relação dos elementos entre si, daquela espécie de deserto negro e de surpreendente, porque é pedra, é o vulcão, o vulcão apagado continua a ser um vulcão, não é? É uma imagem muito poderosa, muito quente. Portanto, é um contraste absoluto entre o gelo e a ebulição, e nada, não há Rodriguinhos. O Zé Saramago era um escritor barruco, mas sem Rodriguinhos, não é? Nunca. E detestava o bíbulo verbal. E, realmente, eu sinto muito, e disse-te isso no início da nossa conversa, e penso que isso também atravessa todo este livro, há uma presença do rugoso, do áspero, e do simples e do absoluto, muito mais forte. E eu acho que é um ensaio sobre a cegueira, que é um corte, mas percebo a relação que tu dizes em relação ao Evangelho. Eu não tinha era feito esse paralelo com o livro a seguir ao Evangelho. Mas havia mais o Evangelho como um livro dilacerante na vida de José, porque foi o que me empurrou para a ideia. Por isso também há essa coisa de... Foi empurrado... Portugal empurrou, ou ele sentiu-se empurrado por uma parte de Portugal. Mas esse empurrão, foi-lhe descobrir um lado dele, foi-lhe encontrar, e tu falas muito disto aqui, é como se fosse também um regresso à infância, um novo nascimento, uma nova azinhaga, uma outra azinhaga, a azinhaga que o fez renascer, de certa maneira, como escritor. Eu vou só colocar uma questão a ambas. Portanto, para terminar, a Pilar Del Rio e Inês Pedrosa, se José Saramago estivesse hoje connosco, que visão teria do mundo atual? Eu acho que a Pilar é a que tem de responder, a Pilar é a que conhecia profundamente José Saramago. Eu, como leitora, penso que será a mesma que tinha, que era de um pessimismo otimista. Ele diz muitas vezes que é pessimista, mas um pessimista não escreve fábulas que nos transfiguram. Agora, Pilar, que diga? Eu acho que, mais que pessimista, era muito realista. Ah, sim? E estava muito bem informado. Não digo que pensaria de nosso mundo, já o escreveu, e ele é um autor contemporâneo, escreveu ensaios sobre a ceguera, mas também escreveu ensaios sobre a lucidez, que é o livro onde os cidadãos se manifiestam claramente que podem empoderarse. Mas também escreveu Alabardas, e aí a morte lhe sorpreendeu sem acabar o livro. Alabardas, Alabardas, Espingarda, Espingarda. E ele dizia que se fabricam armas, ao lado da fábrica de armas tendrá que haver uma fábrica de conflitos. E estamos vendo neste mundo agora como as guerras cada dia se expandem, cada dia dan um passo mais ao frente, cada dia involucram a alguém mais e pensamos, onde está a fábrica de conflitos e quem nos conta a fábrica de conflitos. Às vezes, echamos de menos vozes éticas, vozes morais, que sejam capazes de dizer já não estamos nas cavernas, existem as mesas de negociação, não podemos resolver a tiros, não podemos resolver com disparos nos conflitos. Se tentamos resolver assim, é porque temos armas que gastar. Em definitiva, que não sei o que Saramago diria em concreto, sei o que disse, suas últimas reflexões foram, e antes, Inel citava, Caim, o factor de Deus, muito cuidado com o factor de Deus, que nos faz que se esteja jogando um campeonato mundial de futebol, onde as mulheres estão oprimidas por os homens por o factor religioso e o factor de Deus, e me parece vergonzoso que estemos, dito seja de passo, e temos guerras e hambrunas no mundo porque as fábricas de armas é a indústria mais potente, mais potente incluso que a da droga com todo o mal e todo o potente que é e todo o daño que faz. Em definitiva, não sei o que diria, sei o que disse. Agradecemos, assim, agradecemos as nossas convidadas, Pilar del Rio e Inés Pedrosa, este belo encontro em torno do livro A Intuição da Ilha Os Dias de José Saramago em Lanzarote, atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian, assim como todas as obras de José Saramago. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta ação à distância com questões e comentários, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Recordamos que o próximo encontro da Biblioteca decorrerá nesta quarta-feira, dia 23 de novembro, dia 1, por volta das 17h15 Paris, 16h15 Lisboa, um novo encontro em torno da obra de José Saramago com a professora Teresa Cristina Sabedera, que esteve a assistir. Este encontro uma vez mais. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Adiós. Adiós.